E no painel de encerramento do encontro de prefeitos e prefeitas, os objetivos do milênio da Organização das Nações Unidas e a criação de núcleos de acompanhamento dos projetos federais nos municípios foram temas discutidos pelos participantes. Gestores municipais de todo o país conheceram durante os três dias do Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas quais são os programas do governo federal. Mais do que isso, por meio de oficinas aprenderam o passo a passo de como elaborar projetos para conseguir recursos para investir em educação, saúde e infraestrutura urbana. Levam para casa o dever de organizar as equipes e apresentar boas propostas. Também receberam uma missão. As Nações Unidas lançaram desde o início do século os ODMs, os Objetivos do Milênio que são metas, que são formas, que são propostas para a gente de fato fazermos governos que para além das obras físicas, para além das realizações todas estruturais, estruturantes que nós temos que fazer nós cuidemos do ser humano. Nós chegamos à conclusão de que o Brasil já está atingindo de forma bastante suficiente os oito objetivos do milênio no sentido desse avanço maravilhoso que nós temos de inclusão e de terminar com a miséria. Só que quando você abre o mapa pelos municípios, você percebe que em muitos municípios brasileiros esse objetivo ainda não foi atingido. Por isso a nossa decisão de municipalizar a busca dos objetivos do milênio de realizarmos os oito objetivos do milênio. E para todo o esforço de vir até Brasília e depois criar as propostas não ser jogado fora a palavra de ordem é monitorar cada etapa do processo. O grande município, a grande administração das maiores cidades, dos maiores municípios tem equipe, tem condições técnicas para elaborar os seus projetos e fazer o acompanhamento. As médias e as pequenas cidades não têm e nós precisamos montar essa estrutura para acompanhar que os programas efetivados entre o governo federal e as prefeituras tenham essa estrutura.